...desde o início da operação Balada Segura. Tá salvando vida, Balada Segura. A gente apoia a Balada Segura, sem dúvida nenhuma. A gente apoia também a readaptação da sociedade, é isso. Estreou em Canoas ontem, Balada Segura. É, estreou ontem em Canoas. Uma freira ganhou o direito de usar o hábito na foto da sua carteira de habilitação no Paraná. A resolução do Detran diz que o condutor não pode aparecer usando qualquer item que cubra parte do rosto. Porque, será que dá? Vai ter que dar, né? Se deixaram a freira. Imagina a carteirinha, o cara de burro. Sim, uma vez na França deu um problema lá, que estavam comproibidas as meninas, as meninas, com relação ao slum, de usar a burro. É uma foto de respeito grotesca, né, cara? É, mas eu acho que pra carteira de motorista, acho que não é. Mas isso é uma bela informação. Como é que é no Irã a carteira de identidade de uma mulher não dirige? Não, 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 de identidade. Ah, acho que não tem direito à identidade também. Será, cara? Acho que talvez não tenha. Tá chutando completamente. Não, não, eu acho que não. Talvez não tenha. Não, tem que ter um nome pra viajar. As mulheres não têm muitos direitos civis do Irã. Nem falei que nenhum. Aliás, tem um baita filme iraniano no cinema chamado A Separação. É verdade. É o Oscar. É o Javier. Vai ganhar o Oscar aí. E aí, meu Deus. É chato, pai. É uma obra. A separação. A separação. Ar seco afasta a chuva e reduz. Ar seco afasta a chuva e reduz temperaturas. No fim de semana, as mínimas cairão ainda mais. Devem ficar entre 12 e 15 graus. Olha aí. Mas podem chegar a 7 nas zonas de maior altitude da serra. Mas as máximas ficam em torno dos 30 graus. Amplitude térmica. Exatamente. Falar que vai ficar entre 7 e 30 até eu. É brincadeira. É verdade. Aí é fácil, né, Marcelino? Aí fica fácil. Aí você se prepara, bota uma toquinha pela manhã e à tarde coloca uma sunga. Marcelino, o jornal contigo tem 7 minutos com o Marcelo. Marcelo tem mais experiência. Então vamos lá. Tem mais experiência e não deixa ser interrompido por pessoas como você, do seu cacife, que não entende nada de jornalismo. Verdade. Eu vou jogar um tatu aqui. É verdade. Não me jogue tatu que eu lhe jogo uma garrafa de água. Com gás ou sem gás? Com gás. Aí é mais pesado. É verdade. É verdade. Motorista culpa seios. Seios grandes. Após falharem teste de macômetro nos Estados Unidos. É verdade. Ela não conseguiu alcançar o equipamento. O bafômetro estava muito longe. Os peitões estavam prejudicando. Você pode aumentar o meu retorno aí, estagiário, por favor? É verdade. Muito obrigado. Está ótimo assim. Ela não conseguiu alcançar o equipamento por causa dos peitos. Os peitões. Caso ocorra em Porto de San Luis. Ah, em Porto de San Luis tem muito peitão. No estado da Flórida. É verdade. É verdade. Apoiou o bafômetro no seixo. Cibus Santos. É verdade. É verdade. Ai, ai, ai. Cala a boca, Silvio. Só risada, Silvio. Ai, ai, oi, 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 oi. Polícia não divulgou o tamanho do seixo da garota. É verdade. Mas se você tiver esta foto e quiser enviar, para onde manda? Aliás, novas recomendações de regras. Estão bloqueando muitos e-mails que chegam para a caixa porra arroba atlântica. Porque tem nomes muito ofensivos nos e-mails. Coloca palavrões. É, não pode botar assim, safadinha, faz tudo. Para. E não está chegando para a gente. É uma brincadeira nossa, hein. É verdade. Aí não está chegando para eles. Então muda o nome para relatório anual. Planilha. Planilha. Planilha, eu acho. É verdade, é verdade, é verdade. Urla a segurança. É verdade. Cidade americana pede renúncia de prefeito que teve caso com vereadora. Opa! Por quê? É, o incidente ocorreu em San Fernando, no estado da Califórnia. Ah, lá em San Fernando tem muita vereadora. Sim, eu tive um relacionamento com a vereadora. Eu achei que era a mulher, né? É verdade, ela teve, ele teve relacionamentos com a vereadora. Confessou o prefeito. Confessou o prefeito. Qual é o problema? Qual é o problema?